O DJ AG, que tá me atravessando Vai novinha, vai, senta na pique e prende, vai Tenta na, 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 tenta na pique e prende DJ WG, que tá me atravessando Vai novinha, parecendo com a xereca Vai novinha, parecendo com a xereca Tenta na, 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 tenta na Na porta da pica, Travamos, 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 Travamos Toma, 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 Toma qual o Pra tomar na porcetão Levanta mão do outro! Quem gosta de porcetão, enfia no porcetão, enfia no porcetão pérequinha, pérequinha Eu vou com minová, vou com minovinha, vou com minovinha E vai lá lá, vou com mi pereque, vou vinha no búcito É o DJ G, é o WQ É o WG E a AJ Juni e BZ Pensa por elas Daquele jeitão que elas gostam A AJ Grafino A AJ Grafino A AJ Grafino O Minovar